A CBF estava tranquila no ataque, tranquila com a posse de bola, mas depois desse passo errado, o Capa roubou a bola e disparou em contra-ataque perigoso. Ele saiu na velocidade, chegou na cara do gol e finalizou a jogada com um chute forte cruzado, mas o goleiro Pedro Bianchini se antecipou bem demais para fazer uma linda defesa. Ele mostrou uma explosão absurda, chegou na bola muito rápido e manteve o zero no placar do lado do Marreco. A CBF venceu por 2x0 com dois gols de Richard e a vitória coroou a defesaça do Pedro como a defesa da super rodada da LNF 2021.